Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de Hunter x Hunter, um anime que vocês me pediram muito pra falar e eu tô enrolando há meses, porque eu ainda não tinha começado a assistir. E eu finalmente comecei a assistir, já acabei o anime inteiro e vou contar pra vocês o que eu achei. Já adianto que eu gostei muito e virou um dos meus animes preferidos. Eu até falei dele no meu vídeo de 5 animes amados e 5 odiados, que vai tá linkado aqui na descrição. E esse vídeo aqui não vai ter spoilers, eu só vou contar algumas premissas básicas da trama e dizer porque que eu acho que você deve assistir também. Então se você ainda não começou a assistir esse anime ou a ler o mangá, fica tranquilo, porque eu não vou revelar nada muito bombástico não. E se vocês quiserem que eu faça mais pra frente vídeos com spoilers ou vídeos analisando cada arco de Hunter x Hunter, eu acho que tem assunto pra fazer vídeos sobre isso, é só vocês pedirem aí nos comentários. Ok, então o que que é Hunter x Hunter? Pra começar, Hunter x Hunter é a história de um menino que quer encontrar o pai. É um garotinho chamado Gun Freaks, que acha que pra encontrar o pai dele, primeiro ele precisa se transformar em um hunter. Ele precisa fazer um exame pra se tornar um hunter. E o que que é um hunter? Essa palavra em inglês quer dizer caçador, mas não necessariamente os Hunters precisam ser caçadores como a gente conhece no nosso mundo. Então eles não precisam necessariamente caçar animais e pessoas. Tem alguns Hunters que fazem isso, mas tem outros que são simplesmente lutadores muito poderosos ou ganham seu dinheiro de outras formas. É que nem ninja em Naruto. A gente tem assim o nosso conceito da vida real de que o ninja ele tem uma roupa toda camuflada assim né, toda cobrindo o rosto e que ele vai de noite e assassina o pessoa na surdina, esse tipo de coisa. Mas em Naruto você vê que várias pessoas que não tem nada a ver com isso são ninjas. E Hunter x Hunter também pega esse conceito aí de caçador e coloca pra um monte de outras coisas. Basicamente então o Hunter é uma pessoa acima da média, que tem capacidades acima da média. Pode ser capacidade de sobrevivência, de combate. E quem tem uma licença de Hunter, tipo sua carteirinha de Hunter, tem vários privilégios nesse mundo do anime. Então você tem acesso mais fácil a países que às vezes são meio restritos, você tem acesso a bancos de dados secretos e mais um monte de outras coisas. Só que pra conseguir essa licença é preciso passar pelo exame Hunter, que é o que a gente vê no começo do anime. E é nesse arco que a gente conhece vários dos personagens principais. Além do Gon, que eu já falei, tem o Killua, tem o Leório, tem o Kurapika. Todos eles estão ali fazendo o exame e eu gosto porque esses personagens são muito diferentes entre si. E cada um tem um motivo completamente diferente pra querer se tornar um Hunter. O Gon é o típico protagonista de um anime shonen, que é aquele anime direcionado pra garotos mais jovens. Eu sou uma pessoa que não segue muito demografia, eu gosto muito de anime shonen, por mais que eu não seja um menino jovem. Mas os protagonistas de shonen em geral, eles têm essa característica de serem normalmente muito impulsivos, às vezes meio inocentes, mas muito determinados. E o Gon, ele é exatamente assim. É lógico que ao longo do anime você vê que ele tem mais camadas, mas ele basicamente é isso no começo. E o Killua, ele é amigo e o rival do Gon, mas um rival meio saudável. Não é aquele rival tipo Naruto e Sasuke. É uma rivalidade saudável entre os dois. E esse personagem do Killua, ele tem um lado mais dark, mas ao mesmo tempo ele quer ser um menino mais normal. Então a amizade com o Gon serve muito pra isso. E falando nesse lado mais dark, eu gosto muito do Kurapika, porque ele é um personagem que quer vingança. E logo no começo ele já fala que ele quer vingança. Mas ele quer vingança contra pessoas específicas. E eu acho muito interessante ver esse personagem que é movido por vingança, como que ele interage com os personagens que não tem a ver com esse plot de vingança dele. E é muito legal como o personagem muda dependendo de com quem ele tá falando. Também tem o Leório, que eu acho que nesse anime de 2011, ele foi o menos explorado desses quatro até agora. Mas ele é bastante alivio cômico, principalmente no começo do anime. É muito legal porque ele é super honesto com os motivos dele, que ele quer virar um hunter porque ele quer ganhar dinheiro mesmo, estudar medicina e ficar de boas. Mas mesmo ele sendo o cara que pensa no dinheiro, ele não é egoísta. Ele não vai largar os amigos dele. Então o Leório é um cara muito corajoso também. E aí tem ele, o Hisoka, que é um palhaço que também é sanguinário. E ele entra pra fazer o exame Hunter junto com esses quatro que eu falei. Beleza, eu apresentei esses personagens principais. Mas como eu falei com o Hisoka, eu já vou começar a falar que eu não tinha visto Hunter x Hunter antes por preconceito. E o Hisoka tem muito a ver com isso. É que na verdade Hunter x Hunter é muito mais antigo do que esse anime que eu vi agora. Porque o mangá é de 98, ou seja, ele é contemporâneo de One Piece, contemporâneo de Naruto. E ele já tinha tido várias adaptações animadas, tem o anime mais famoso que é o de 99, mas também teve filme, também teve vários OVAs lá no começo dos anos 2000. Então essa é uma história que já tá na cultura pop, na cultura otaku faz bastante tempo. Aí quando você vai nos eventos, você vê blogs ou canais no YouTube, ou às vezes quando era fóruns de anime, você via as assinaturas do pessoal, os avatares nos fóruns, você acabava pegando algumas referências dos animes que eram mais famosos. Então apesar de não saber muito sobre a história de Hunter x Hunter, eu sabia que tinha um menino chamado Gon que se vestia de verde. que usava uma vara de pescar. Sabia que tinha um menino mais trevosinho chamado Killua que tinha cabelo branco. E sabia que tinha um palhaço meio estranho chamado Hisoka. Era basicamente isso que eu sabia sobre esse anime. Eu tinha uma amiga que era muito fã de Hunter x Hunter e ficava falando nisso o tempo todo. E o que que eu achava na época? Eu achava que eu era super adultona. Então eu via aquilo e pensava, ah é um palhaço. E o cara vestido de verde com uma vara de pescar. Isso deve ser uma coisa feita pra criança. Nunca que eu vou ver esse anime, pelo amor. Então acabou que eu nunca tinha ido atrás. Aí agora muitos anos depois teve esse anime de 2011. Mas eu também enrolei bastante pra ir atrás até que finalmente agora comecei a ver. E assim, eu tinha aquela impressão de que Hunter x Hunter era infantil e tudo mais. E realmente o arco do Isami Hunter é um pouco mais leve do que outros animes. Eu não digo que ele seja necessariamente infantil. Mas ele tem um clima muito mais leve. Eu já usei aqui várias vezes nesse vídeo, vocês vão ver que eu vou usar mais algumas vezes. A comparação com o Naruto, porque é um contemporâneo, é shonen também. E eu acho que dá pra pessoa que gosta de Naruto, conhece um pouco de Naruto, ter uma noção do que é o Hunter x Hunter se ela não conhece. Então por exemplo, o Naruto, os primeiros episódios eles são mais leves, porque tem o treinamento e tudo mais. Só que logo você já entra lá nos abos, lá pelo episódio 7, 10, por aí. Que você tem bastante violência, você tem bastante risco pros personagens e tudo mais. E no Hunter x Hunter, como você tem esse exame no começo, você tem a apresentação dos personagens, tem muitas cenas mais leves, tem algumas provas do exame que são mais leves. Eu tive bastante essa impressão. Mas eu não achei isso de mérito nenhum pro Hunter x Hunter. Porque as vezes você fala, ah é leve, ah é infantil, como se fosse uma coisa negativa e não é. Eu acho que esses momentos leves do começo, servem muito pra você se afeiçoar esses personagens. Porque depois meu amigo, depois Hunter x Hunter vai ficando cada vez mais dyke, mais pesado. Até que chegou um momento que eu pensei, como que uma coisa que começa desse jeito do exame Hunter, vira isso que eu estou assistindo em Quimera Ends, que é um arco mais pra frente. Eu acho que ver principalmente como o Gon encara as coisas com uma leveza tão grande, quando ele fica realmente bravo, quando ele fica realmente desesperado, você também se sente assim, porque você pensa, esse personagem aguenta tanta coisa, então agora tudo está em risco mesmo, eu preciso me preocupar. Eu acho que isso é muito bem construído. E uma coisa que eu acho muito legal em Hunter x Hunter também, é que ele não precisa ter todos os personagens principais em foco o tempo todo. Tem muitos momentos ao longo da história em que a estrela é um personagem, e aí você fica no núcleo desse personagem, ele interagindo com alguns, etc. Mas, por exemplo, se o foco é o Kurapika, não necessariamente o Gon e o Killua vão aparecer tanto. Esses personagens que não são o foco absoluto, podem até desaparecer por determinado tempo. Isso é uma coisa que não é toda história que faz. Tem muito anime que mostra, lógico, tem o cara que é o foco daquele arco e tudo mais, mas aí de vez em quando ele corta para o que os outros personagens estão fazendo. Ah, o outro personagem está treinando, o outro personagem está não sei onde. Hunter x Hunter não. Eu acho que quando você está investindo tanto sua atenção em determinado plot, às vezes até é uma distração quando vai para outros personagens. Então eu gosto que ele foca no que é importante naquele momento. Um dos exemplos maiores disso é um arco chamado York Shin, que é um que eu gostei bastante. E ele é focado em outro personagem, o Gon e o Killua, que seriam os protagonistas. Eles não aparecem praticamente nada nesse arco. E eu acho que isso dá margem para muita coisa legal no futuro da série também. Isso só é possível em Hunter x Hunter porque os personagens funcionam muito bem sozinhos. Tem muitos animes que você vê que os personagens são construídos em cima de um estereótipo, e aí você meio que só reconhece essas referências entre eles, elas só são valorizadas se esses personagens estão em um grupo. Então você tem que ter a interação da menininha fofa com o guerreiro corajoso e determinado, com o personagem Darkizão, porque seria essa a graça, as diferenças entre a galera do grupo. E Hunter x Hunter no começo parece que vai ser isso, porque você tem esses personagens diferentes interagindo, mas depois você vê que eles se sustentam muito bem sozinhos, que eles não são só o estereótipo. Então você vai pegar o Gon e ele faz tudo pelos amigos, ele é determinado, sem limites, esse tipo de coisa, e você pensa, ah, legal, esse personagem é o típico protagonista. Mas eu acho que Hunter x Hunter leva isso às vezes ao extremo e pode transformar essas características em defeitos. Então até que ponto é bom você ser determinado? Até que ponto é bom você não desistir? Será que a partir do momento que você começa a se prejudicar muito não é melhor você desistir? E eu acho que o anime só consegue levantar essas questões porque os personagens conseguem se sustentar sozinhos. Assim como os protagonistas têm os seus defeitos, os vilões de Hunter x Hunter também têm as suas qualidades. E uma coisa que eu gosto muito nos vilões de Hunter x Hunter é que por mais que eles sejam antagonistas, eles não existem por causa dos protagonistas. É estranho falar isso, não é que eles existiriam por causa dos protagonistas, mas às vezes em algumas histórias você vê que eles surgem exatamente como o oposto dos protagonistas, eles servem exatamente para bater de frente. Mas em Hunter x Hunter todos os antagonistas que apareceram até agora existem e seguem suas vidas meio que como se os protagonistas não existissem. Eles já estão lá, já fazem parte daquele mundo e eu acho isso muito legal. Os vilões têm a vida própria deles, têm motivações próprias que não necessariamente envolvem os protagonistas, às vezes eles nem ligam para a existência deles. Simplesmente calhou dos heróis passarem por ali e baterem de frente com eles. O próprio Hisoka, que é o que aparece logo no começo que eu falei que eu tinha preconceito porque ele é palhaço e não sei o que lá, ganha novas características ao longo da trama, algumas que eu nem imaginaria que ele ia ganhar. E é lógico que várias delas são características detestáveis, mas eu acho que elas tornam o personagem menos previsível, cada vez mais ele se parece com uma pessoa. E falando em parecer com pessoas, outra coisa que eu curto muito em Hunter x Hunter é como o Gon e o Killua são mostrados como poderosos, mas sempre com muito pé no chão. O Gon e o Killua são muito bons, eles têm muito potencial, mas a história quer mostrar pra gente que eles não estão lidando com pessoas normais. Então por mais que eles sejam muito bons pra pessoas normais, essas pessoas que eles vão enfrentar agora não seriam derrotadas tão facilmente assim. De algum jeito a gente sempre espera que o protagonista vai ganhar todas as batalhas, afinal a gente está acostumado a ver esse tipo de história. O protagonista treina, fica forte, ganha do vilão, aí depois ele treina mais um pouco, aparece um vilão ainda mais forte, ele tem que treinar bastante, bastante, bastante pra superar, vence esse vilão e aí aparece um outro mais forte e todo mundo vai ficando cada vez mais forte e assim por diante. Mas Hunter x Hunter não funciona assim. O Gon e o Killua sempre parecem mais fracos do que o oponente porque eles são mais fracos do que o oponente. E é lógico, eles vão treinar e vão ficar mais fortes, só que não necessariamente eles vão ganhar todas as batalhas, porque não seria muito realista isso. Às vezes eles vão enfrentar pessoas que treinam há anos e como que eles vão superar assim tão fácil? E não tem otimismo do Gon que salve. Ele precisa ganhar outra maneira de vencer, que não seja necessariamente no combate direto, ou ele simplesmente vai perder. Mas de todas essas batalhas perdidas, os heróis tiram lições muito importantes pra história depois. Esse desenvolvimento dos personagens pra mim é uma das coisas mais legais de ver em Hunter x Hunter, porque ele realmente vai acontecendo de uma maneira tão gradual e tão constante, que quando você percebe o personagem tá diferente e aí você fica surpreso porque ele cresceu tanto em tão pouco tempo, sabe? É uma coisa que te surpreende, mas ao mesmo tempo não parece jogada, porque você realmente viu sinais de que aquele personagem ia crescer. Eu percebi que tava completamente fisgada por esse anime quando teve uma luta, que eu não vou contar qual é e tudo mais, mas que era uma luta muito difícil e em um momento um personagem consegue dar um soco na cara do outro. E nesse momento eu tava levantada da cadeira e gritando. E eu normalmente não reajo muito a essas coisas. Eu assisto, acho legal e tudo mais, no máximo dou uma choradinha se é uma coisa muito triste. E Hunter x Hunter conseguiu me deixar tão imersa na história, tão envolvida, que eu tava reagindo fisicamente às coisas que eu tava assistindo. Quando era uma coisa importante eu ficava feliz de verdade, dava risada de verdade e realmente parecia que eu tava torcendo pelos personagens num estádio, esse tipo de coisa. Então tá, deu pra perceber que eu fiquei muito apaixonada por Hunter x Hunter, que eu gostei bastante de assistir. Mas eu vou colocar alguns defeitos aqui só pra vocês não dizerem que eu fui só elogio. O primeiro deles é que eu acho que o primeiro arco do anime, o arco do exame Hunter, é meio chatinho de assistir no começo. Eu falei que a leveza é importante e tudo mais, mas realmente não parece que o anime mostra a que veio logo no início. Você precisa meio que de um incentivo externo pra continuar assistindo. É lógico que você pode ter achado logo no começo bem legal e tudo mais. Mas eu achei isso no começo e eu tenho alguns conhecidos que disseram a mesma coisa. Então eu acho que esse arco do exame Hunter, comparado ao que vem depois, ele é muito mais fraco. Se você por acaso começou a assistir essa parte e parou, eu digo por favor continue, porque ele realmente vale a pena. A segunda coisa que me incomodou um pouco foi o momento em que eles introduziram o sistema de poderzinho do anime, que é o sistema de Nen. Os animes de luta normalmente tem aí o seu sistema de poder pra explicar como que os golpes são dados, quem é o mais poderoso que quem. E Hunter x Hunter começa a explicar esse sistema bem mais na frente do que vários outros animes. Então Dragon Ball tem o Ki, Cavaleiros do Zodíaco tem o Cosmos, Naruto tem o Chakra e Hunter x Hunter tem o Nen. Ele demora um pouquinho pra introduzir essa explicação, é só depois do arco do exame Hunter. Mas eu acho que quando ele começa a explicar, ele explica muita coisa em pouco tempo e esses episódios de explicação ficaram muito confusos. Eu acho que foi muita informação em pouco tempo, pareceu que eu tava vendo uma aula no Youtube só que tava vendo um episódio de anime. Depois ficou tudo mais fácil de entender, mas naquele momento ficou tudo... Nossa gente, tem o Nen, tem o Ren, tem o Ten... Eu tô falando sério, tem esses três nomes muito parecidos no meio da explicação ali, é tudo muito rápido. E o que é fortificador? O que é especialista? Por que você tá jogando tudo isso na minha cara, meu Deus? Mas como eu falei depois, isso melhora. Todas essas coisas que você aprendeu nesses poucos episódios rapidinho vão se espalhar pelo anime e você vai ver casos específicos do que é Nen, do que é Ten, do que é Ren... Todas essas coisas. E é uma pena que esse começo seja tão corrido, porque eu realmente acho que o sistema do Hunter x Hunter é um dos melhores dos sistemas de poderzinho que a gente tem nos animes shonen. Tudo é muito bem explicado e eu gosto muito de ver as maneiras criativas com que esse poder é usado. E a terceira coisa ainda não tinha me afetado quando eu comecei a ver Hunter x Hunter, mas está me afetando nesse exato momento, a não ser que volte antes desse vídeo sair, que é... Yato. Muito importante ressaltar pra quem for começar a ver o anime agora ou quem for começar a ler o mangá, que é que o autor, o Yoshihiro Togashi, é tipo o George R. R. Martin dos mangás, basicamente. E eu não digo isso pra comparar o estilo de história dos dois, nem nada, mas sim porque Hunter x Hunter entra em Yato e para de ser publicado o tempo todo. Volta e meia o Togashi para de publicar Hunter x Hunter e aí os fãs ficam dois anos sem capítulos novos do mangá. Agora, por exemplo, antes de entrar em Yato pela última vez, o mangá estava em publicação e tudo, mas isso foi depois de praticamente um ano sem capítulos novos. Então eu sei que você que vai começar a ver ou vai começar a ler agora, em algum momento vai alcançar a história e vai ter que esperar um tempão. O anime tem 148 episódios, então é um anime longo, dá pra você curtir por bastante tempo, mas aí você vai ler tudo rapidinho e vai ficar à mercê do Togashi voltar a publicar ou não os capítulos. Mas eu vou torcer aí pro Togashi um dia voltar e concluir essa história, porque Hunter x Hunter é uma história muito legal e vale a pena assistir. Aliás, deixa eu colocar aqui um parênteses sobre a pronúncia do nome do anime. Tem muita gente que fala Hunter vs Hunter, Hunter x Hunter, Hunter Thai Hunter, talvez alguém fale. Tem gente que fala Hanta, Hanta, que é tipo uma pronúncia mais a japonesada da coisa. Mas eu falo Hunter x Hunter mesmo, diga aí nos comentários como que você fala. Se você quiser ver esse anime, ele vive entrando e saindo do catálogo da Netflix no Brasil, então se você der sorte talvez ele esteja lá. Mas ele também tá disponível na Crunchyroll, então você pode ver em um desses dois. Diz aí nos comentários qual o seu personagem preferido de Hunter x Hunter e quais outros animes você queria que eu fizesse vídeo a respeito. Se você gostou, por favor curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.